Meus amores, bom dia pra vocês! Como é que vocês estão? Eu tô mais ou menos dormi mal essa noite, dormi bem mal essa noite, porque tudo que diz respeito, assim, alguma relechada com os filhos da gente, acaba com a nossa estrutura, né? A gente fica abatido, cansada, a impressão que eu tenho que eu tomei uma coça ontem, a gente fica estressado, mesmo o filho tentando tranquilizar a gente, a gente fica mal com certa situação. Vou falar mais um pouquinho com vocês a respeito de tudo que tá acontecendo aí com a Pathy, gente, tô ensaiando, daqui a pouco tá chegando aí. Com tudo que aconteceu com a Pathy, esse negócio dela, do vídeo que ela fez aí, falando que vai sozinha pra Argentina. Então, gente, eu vou falar um pouquinho da conversa que eu tive com ela, porque esse primeiro vídeo que eu fiz falando a respeito dela, eu tava tão... parecia que eu tava anestesiada. Eu não sabia nem... mas do jeito que eu tava assim. Eu fiz o vídeo pra vocês. E agora? Ah, o Tonho chegou, peraí. Deixa eu abrir lá. Então, meu amor, o Tonho acabou de chegar aqui. Oi, meu amor. Gente, aí deixa eu contar pra vocês. Eu, naquele vídeo que eu fiz, fiquei... o Tonho fica assim, fica calma, calma, espera pra ver como é que vai ser o desfecho do negócio. Então, se a gente quer mãe, não adianta. O Chico tá com isso aqui, ó. Essa parte dos ombros, assim, tensa. A gente fica tenso. Falei, então eu acho que eu vou ter que tomar um tocilaxe. O Tonho falou assim, é, não fica se enfiando em remédio não, porque eu fico com tensão nervosa. Aí a gente não sabe, porque eu fico preocupada, né? A gente se preocupa mesmo. A gente quer mãe, mãe... Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Achei que eu dormi bem mal essa noite, mas como eu falei com vocês que eu ia retornar fazer esse vídeo aqui, falar com vocês que eu ia conversar com a Pathy no outro dia, que já foi agora de manhã, que eu conversei com ela... Aí eu vou falar com vocês aqui, mais ou menos assim, a conversa que eu tive com ela. Ela falou pouco, que a Pathy fala às vezes... Aliás, os filhos, né? Fala pouco com a gente. Às vezes nem fala nada com a gente. Fala porque a gente é tenso, nervoso, mas sabe que a gente fica nervoso à toa. Aí o filho já fica meio assim. Aí eu falei com a Pathy de manhã. Eu logo de manhã falei assim, bom dia, filha. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá bem? Aí ela falou, bom dia, mãe. Tá tudo bem sim. Mas só que a gente, que é mãe, né? A gente acha que o filho, a gente tá falando bem só pra agradar a nós. Você quer o quê? Um copo, né? Tá. Às vezes a gente acha que o filho tá falando que tá bem só pra agradar a gente. Pra não deixar a gente preocupado. Aí falei com ela que tá tudo bem. Falei com ela, ó. Porque pelo que eu sei, é o que vocês viram no vídeo. Mas aí eu falei com ela. Falei, ó, Pathy, deixa eu falar com você. Tem que pensar direitinho como é que você vai fazer. Aí ela falou assim. Aí ela chegou, tentou me tranquilizar. Falou, não, mãe. Eu vou assim. Eu vou. E tá tudo tranquilo. Você não lembra. Ela ainda me fazendo lembrar quando ela ia pra Portugal. Ela falou, você não lembra, mãe. Quando eu ia pra Portugal, que a Rebeca era menor, a Manu é menor. Só que a gente, que é mãe, né? A gente já pensa assim. É bom. Mas ela é três crianças. Tudo bem. A Manu e a Rebeca tão pré-adolescente. A Rebeca já é adolescente. Mas tudo é criança, né? E o pequenininho, o Guilherme, falei assim, Pathy, mas aí como é que vai ser? Aí, gente, eu fiz... Eu como mãe, a gente é mãe. Você sabe que a gente tá disposto a qualquer coisa pra ajudar o filho. Olha o que que eu falei com ela. Pera aí que eu vou pegar a outra manga aqui. Tô aproveitando essas mangas, que tá maduras demais na geladeira pra fazer um suco. Eu falei, olha, Pathy, deixa eu falar um negócio com você. Você pode... Você pode contar com a gente, tá? Falei com ela, porque é o que a gente tem que fazer. É o que dá pra gente fazer com os filhos. Quando os filhos já tomam a decisão, é... Toma a decisão dele. Porque o filho você domina enquanto tá pequeno. Quando ele tá grande, quando ele cresce e amadurece, é eles. A decisão é deles. Só que a gente que é mãe, a gente fica vendo, assim, os prós e os contras da decisão do filho. Então, assim eu fiquei. Eu falei, bom, mas como é que vai ser? Fazer ela com as crianças lá, mas... Aí, vocês sabem como é que a gente é. A gente que é mais madura, então a gente é um pouco medrosa. Eu, pelo menos, sou um pouco medrosa, assim. De sozinha, não. Eu não tenho problema. Se eu tiver de sair daqui pra ir pra outra cidade. Qualquer lugar desconhecido o Tom estiver junto, eu vou pra qualquer lugar. Ah, vamos pra lá, vamos. Vamos pra lá, vamos. Eu vou. É diferente. As duas pessoas adultas, né? As duas pessoas tá ali. Agora, ela só com as crianças. Aí, eu falei com ela, vê tudo direitinho, Paty. Mas aí, quando eu vi que eu tava conversando com ela, que eu vi que ela tava determinada, pelo menos na conversa que ela teve comigo hoje de manhã, ela tava determinada. Não, eu vou sim. Eu vou fazer sim. É... Aí que eu vi que não tinha como. Assim, eu... Falei, bom, eu tenho medo. Ela ia sozinha com as crianças. Aí, ela falou que já parou muitas coisas, não queria parar mais uma vez, essas coisas. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom então, Paty. Tá bom. Porque mesmo a gente... Mesmo a gente, nós, que tá de fora não acreditando, a pessoa que tá dentro, ela tem que acreditar. Eu falei, então tá. Então, se você vai, se você decidiu o que você quer fazer, então, Paty, é... Pode contar comigo. Pode contar com a gente. Comigo, com o Tonho. Pode contar com a gente. Então, a decisão que ela tomar, lá, eu cheguei... Eu fiquei tão, assim, preocupada com a ida dela só, né? Porque com o marido a gente se preocupa menos. Porque é um homem, né? Um homem, uma mulher junto, tá ali. Os dois juntos, é tudo, tudo diferente. Mas... Mas eu tava sempre na retaguarda aqui. Eu fico sempre na retaguarda, tipo assim, ó. Eu tô aqui. Enquanto eles puderem se virar, amém. Mas se eles não puderem se virar, a gente tá aqui. Porque mãe é pra isso. A gente tá pronto aqui. Aí, eu conversei com ela, conversei com ela e cheguei. Eu cheguei, eu fiquei tão preocupada que eu fiquei a noite inteira pensando aqui. E enchendo a cabeça do Tonho também, né? Porque eu fiquei sem Tonho. Mas como é que a Paty... Aí comecei a querer estudar a vida dela. Ela já tá determinada lá, mas eu querendo estudar aqui. Como é que ela ia fazer? Como é que ela ia deixar de fazer? Aí... Cheguei a falar com ela assim, ô, Paty... É... Mandei o áudio pra ela. Falei, Paty, olha só. A gente tá... É... Se você precisar, a gente tá preparado aqui pra te ajudar. Se for preciso, se você precisar... Será que você vai só com as crianças? A gente vai. A gente vai pra lá com você. A gente fica uns três meses lá. Essa foi a proposta... A saída que eu achei que eu podia ajudar. Eu falei, Paty, você quer que eu vou? E a gente fica lá... Aí eu e Tonho, no caso. A gente fica lá com você uns três meses. Os três primeiros meses. Até você... Né, Tonho? Falou. Pra você ficar tranquila. Pra você ver que tá tudo certinho. Aí a gente vem embora. A gente fecha a casa um bocadinho. A Cris está morando aqui. Ela olha. Fica com a chave. Olha aqui. Trata dos bichos. Os animais já tudo conhecem ela. As crianças. As crianças. E a gente vai. Fica uns três meses com você aí. Aí o que que ela falou? É... Ela falou assim. Não, mãe. Não precisa não, mãe. Não precisa não. Até porque... Se... Assim, no caso, o marido dela decidiu não ir. Agora, pelo menos. Sei lá. Não sei o que que vai acontecer pra lá. Mas pelo menos, por enquanto ele decidiu não ir. É... Ela queria ficar um pouco só mesmo. Ela ir. Ficar um pouco só. Que era um momento que ela queria. Lá pra ela ter... Como é que ela falou? Ela falou o nome. Pra mim ter minha independência. Bem que ela já tá tendo a independência dela. Já um tempinho já. Desde quando ela saiu do canal. Né? Ela já tá tendo a independência dela. Mas eu falei. Mãe é assim. Eu falei. Eu tô pronta. Eu tô aqui. Vai precisar de mim? Se precisar de mim, não tem problema. Não tem problema, não. Eu saio daqui. Eu vou pra lá. Eu fico um pouco lá. Né? A gente fica lá um pouco. Até você se colocar direitinho. Ver como é que vai ser as coisas. Depois a gente vai embora. Ela não aceitou. Assim. Falou que não precisa. Ela falou. Não precisa. Eu não sei até que ponto ela não precisa. Se de repente se precisar, eu não sei. Eu falei. Mas se precisar, filha. Você sabe que pode contar. A gente tá aqui. Tá? Se precisar, a gente vai. E é isso mesmo que eu falei. Se for preciso, a gente fica um pouco. Um pouco lá. Né? Pra até ela arrumar gente. Pra tomar conta das crianças. Ou creche. Eu não sei como é que funciona. As coisas nesses países fora. Mas dava pra gente ir fazer isso. Por fim. A gente já ficou tanto querendo. Já ajudar. Que aquelas. Querendo fazer alguma coisa. Pra ajudar ela. Que a gente já começou a pesquisar. Preço de avião. Toi apreciou até preço de trem. Preço de avião. Preço de trem. Toi falou. Eu não sei. Se nós vamos de baldeação. Se nós vamos de ônibus. Se nós vamos de avião. Se nós vamos de trem. Toi já começou a pesquisar tudo isso. Como é que a gente ia chegar lá. Se ia de avião. Se ia de trem. Se ia de ônibus. Pra gente arrumar um jeito de estar lá. Pra poder. Já que ela decidiu fazer isso. Pelo menos a gente tá ali por perto. Pra dar uma mão nela. Nos primeiros meses que ela estiver lá. Mas ela descartou isso. Que a gente não precisa. Ela falou que a gente não precisa. E. Mas tá em aberto ainda. Tipo assim. Se precisar. A gente vai. Se precisar. Eu falei. Não. Se precisar. A gente vai. Pathy. Pathy dá uma força aí. No começo aí. E pronto. Mas aí. Ela mesmo rindo. Né. Que a gente puder fazer. A gente vai fazer. Né. Mas. Eu achei que seria bom pra ela. No começo. Né. A gente tá por perto pra dar uma mão. Mas aí. Ela não aceitou. Mas tá em aberto ainda. De repente. Ela pode precisar. E vir. Aceitar. E a gente. No caso. Tem que ir pra Argentina. Ficar pelo menos. Uns três meses. Lá com ela. Até ela. Se colocar. Tudo direitinho. Que aí. Dá pra gente ficar. Enquanto ela organiza. Colégio. Tudo direitinho. Depois a gente. Vem embora. Entendeu. Depois a gente. Vem pra nossa casa. A gente. Fecha aqui um pouco. Vai lá. Porque aqui. A Criscia tá aqui. Ela molha as plantas. Tudo direitinho. Trata dos animais. Ajeita direitinho aqui. E ajuda. Né. A gente com alguma coisa. E depois a gente vai. Vamos ver. Depois a gente vem embora. Mas então é isso. É isso que eu queria falar com vocês. Mais ou menos. O que eu. Conversei ali com ela. O que eu conversei com ela. O que eu vi ali. Que ela tá. Determinada. Pelo menos. Até agora. De manhã. Foi a hora que eu conversei com ela. Ela tá determinada. De ir. Eu já me coloquei à disposição. Falei ó. Filha. Eu tô aqui. Se precisar. A gente dá um pulinho pra lá. A gente. Vai. A gente ajuda. Já falei com ela. Então. É só pra mostrar pra vocês. Ela não está só. Deus tá na frente. E nós estamos juntos ali também. Se precisar. A gente tá ali. Tá. É isso que eu queria. Eu falei com vocês. Que eu ia fazer o vídeo. De novo. Falando. Aí. Tô aqui. Falando. O que eu conversei com ela. E o que eu propus a ela. Que eu posso ajudar. Tá. Meus amor. Então. Eu vou ficar por aqui. Mais novidade. Eu venho pra cá. Trazer pra vocês. Em relação a isso. Porque eu realmente. A gente é mãe. A gente fica incomodado mesmo. Quando acontece alguma coisa com o filho. E você não sabe. É uma coisa. Agora. Quando acontece. E você sabe. Né. Que ela foi lá. Fez o vídeo. Então. Eu sei. Então. Aí. A gente já pega. Já fica meio preocupada. Então. É isso aí. Vamos aguardar os próximos. Vídeos. Vamos ver. O que ela vai falar mais. O que vai ser. Tá bom. Tudo mais. É por aqui que eu vou ficando. Tá. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tá. Baby. Música.. Legenda por Sônia Ruberti